Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né, Fih? Eu vou aqui tomar café bem rápido porque hoje é o dia que nós vamos sair, né, pra ir lá comprar as coisas. Como eu falei pra vocês, né, primeiramente vou comprar as coisas da alvenaria. Alvenaria, viga, essas coisas assim, sabe? Eu sempre confundo o nome. E essa semana agora, graças a Deus, já vai começar toda a parte da construção da obra, né? Mas assim, gente, eu não sei até quando vai, entendeu, Fih? Enquanto tiver dinheiro entrando, né, aí a obra vai continuar andando, né? E quando apertar um pouco mais, a gente dá uma travada, né, e continua assim que conseguir mais dinheiro. Mas hoje eu vou comprar cimento pra fazer a alvenaria e tudo mais, né, cimento, ferro, areia, pedra, essas coisas assim, tá? Então lá eu mostro mais detalhes pra vocês. Jamília tá ali, dá um oi, Jamília. Oi. Jamília é a menina que trabalha aqui, gente, ela já vai fazer um ano, né, mãe, que ela tá aqui? Já fez. Já fez mais de um ano, né? Desde antes de ir pra Espanha, gente, eu contratei a Jamília pra ajudar a manhinha. Ela vem aqui, ó, duas vezes por semana a ajudar, né, ela faz uma faxinona aqui bem grande. E aí no decorrer da semana, a manhinha vai limpando a casa assim, sabe? Fica mais fácil, né, filha? Inclusive ela tá logo aqui, dá logo um oi, filha. Oi, gente, tudo bem com vocês? O quê? Só tem isso, é? Só tem isso. A Jamília trabalha aqui, gente, já me ajudando. Ela trabalha duas vezes por semana. Só que agora ela já vai embora, né, que ela tá grávida. Inventou de engravidar de novo, porque ela já tem uma filha chamada Belly, né, Belly? Dá um oi. É. Tu vai se ver no canal depois, né? Ela assiste todos os vídeos e gosta. E aí, mãe, ó, vai abandonar a gente, né, a Jamília? Vai, vai abandonar a nós. Olha ela aí, ó. Ah, Jamília. Tá de quantos meses? Tá de quantos meses? Tá com cinco meses. Gente, olha só. Cinco meses já, daqui a pouco ela vai trabalhar até mês que vem, né? Ela falou. Não, é só dia 20 agora. Só até dia 20? Só vai trabalhar só até esse final de mês agora, gente. Depois ela não vai vir mais não, né? Agora a gente vai ter que procurar outra pessoa pra trabalhar aqui com a gente. É ruim que a gente se acostuma, né? Acostuma com a pessoa e depois ter outra, assim, é complicado até acostumar de novo, né, mãe? É. Demora. Mas a Jamília já indicou uma pessoa aqui que ela falou que é muito boa. Espero que seja boa, viu? É. Pra trabalhar aqui no lugar dela. E o Rodrigo também já tá aqui, dá uma boa, hein, filho? Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô me sentindo até melhor aqui na gravação porque eu descobri alguém mais tímido que eu. Jamília. Só que não é só tu que é tímido? Jamília é pior ainda. Oxe, não. Eu tô até... Vou pular um beijo pra mim já só. Olha, velho. É pior que tu, tá vendo? Pelo menos tu encara, né? Ela corre. É. Põe caro, né? Então é isso, gente. A gente vai tomar café aqui agora, bem rápido, né? Manhã fritou banana aqui, ó. Amo banana da terra, você já sabe. A gente vai tomar café com banana da terra. Com pão. Aí, gente, tem pão aqui também, ó. Bom que a gente comprou ontem à noite. E o bolo? A senhora comeu? Gostou? Eu não. Não gostou, não, mãe? Eu nem comi, não. Não tem um bolo aqui que eu comprei ontem, gente, de Goiabada. Tão gostoso. Manhã não gostou, não. Não gostou, não comeu. Porque o bolo tava tão bom. Olha só. Mas hoje eu nem comi, eu nem comi. Bolo de Goiabada com alguma coisa. Quer comer de bolo, não? Não. Já comi muita futebol aqui. Você está com diabetes? Não, ficou com futebol. Ah, tá. Entendido. Então é isso, gente. Vamos tomar café logo aqui, para daqui a pouco a gente, ó, partir para a loja. Let's go outside, the snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size It's me with a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas E agora estamos indo lá em cima, né? Nós vamos passar em alguns lugares Como eu falei para vocês, lembra da outra vez Que a gente falou para vocês que Teve lugares que tinha coisa mais barata que outra? Então, hoje nós vamos nesses lugares, né? Comprar cimento em um lugar, arame em outro, areia em outro, pedra em outro, assim E no final, fia, a economia vai vir Ah, e já respondendo uma coisa também Que eu vi o pessoal comentando assim Mas aí você vai acabar que gasta gasolina Para poder correr atrás de orçamento Mas olha, eu moro numa cidade pequena Então, o que eu estou falando é referente à disponibilidade aqui na cidade, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que se fosse pagar frete não valia a pena? Eu expliquei isso no vídeo Acontece que teve pessoas que não prestar atenção Porque eu vi comentários lá falando assim, ó Com frete vai acabar que o que você teve de economia Você vai acabar pagando no frete Mas eu expliquei no vídeo que nesses lugares que eu fiz O frete era grátis Só em outra cidade que a gente paga o frete, entendeu? Mas aqui dentro da cidade nenhum lugar que paga Eles entregam tudo grátis Então, como eu falei para vocês Acaba compensando sim Então chegamos aqui, né, gente? Para a gente ver o preço do cimento Pronto, gente, olha só Acabamos de chegar aqui no carro de volta, né? O que estava valendo a pena aqui A gente pegou Foi arame, prego e... É viga que fala? E coluna E a coluna, gente Que estava compensando aqui, tá bom? Então agora a gente vai comprar cimento em outro lugar Que foi um lugar que a gente viu, né, Rodrigo? Mais barato Tá compensando, viu? E depois do cimento, pedra e areia ainda, né? A pedra e areia, então vão ser dois lugares diferentes agora É, ainda tem essa, viu? Uhum Pedra e areia vão ser em um lugar e cimento em outro lugar É assim, filha Senão, né, ninguém está rico, viu? Então agora partiu lá para a próxima casa de material de construção Pronto, gente, já chegamos aqui na próxima, né? Agora nós vamos descer aqui, né, Fê? Para poder fazer a compra A areia lavada está 80 80 e a brita? 160 É que areia a gente conseguiu um preço É, mais barato A gente conseguiu 60 areia A gente também está na 60 Uhum Bom, então só o cimento, a gente vai deixar pago Isso Então é isso, gente, olha só, terminamos de fazer tudo lá dentro, né? Já deixei pago aí algum saco de cimento, né? A gente teve um desconto bacana, assim, né? Acabou comprando um pouco mais de cimento Já para deixar aqui E quando precisar, eles falaram que só ligar E eles levam a quantidade que a gente quiser, né? Então, no caso, a gente já deixou 30 sacos comprado, né? O que vai precisar agora vai ser 10 Mas vai ficar tipo mais 20 Para quando precisar ir mandando, entendeu? O preço ficou bom, não ficou? Ficou ótimo E é bom já garantir uma compra, assim, um pouco adiantada Porque pode subir, né? Se eu pudesse, Fê? Eu comprava logo na quantidade de todos os cimentos Que eu ia precisar para construção, né? Mas, né? O dinheiro que é bom a gente não está tendo muito Então é isso Agora a gente vai comprar a areia e a... Areia brita A areia brita, né? Aqui eles chamam de brita, gente Que é a pedra Só isso que falta Pegamos aqui, ó Onde vamos pegar a pedra e a areia Vamos ver se conseguimos um descontinho aqui, né, Fê? Então, ó Já terminamos aqui de fechar, né? O... A compra, no caso Compramos a areia e a brita, né? Compramos... Para início Foi dois metros de... Foi dois metros de brita E dois de areia lavada Isso Dois metros de brita E... Brita, ó Trava a língua Dois de brita e dois de areia lavada Então agora, né, Fê? Já compramos tudo, graças a Deus Agora eu partiro para casa Pronto, gente Olha só Já estamos aqui em casa, né, filha? Chegamos na hora da boia Agora mesmo, ó Já vai dar Deixa eu ver, ó Meio dia 29 Vamos comer agora Amanhã hoje fez uma coisa bem gostosa Que eu gosto demais E é aquele feijão que eu mostrei outro dia Na horta de painho, sabe? O mangalô Olha a cozinha dele como é que é A raiz de feijão é tão gostoso É o meu preferido E olha só como tá bonito Tá vendo? Cheio de bacon Cheio de linguiça Tá maravilhoso Eu vou começar a colocar meu prato aqui, né, Fê? O meu é que fez também, ó Aquela carne de panela bem famosa Que é cozida e depois frita Que fica muito gostosa E arrozinho, né? Básico Então olha só, gente Já terminei de montar aqui meu prato, né? Coloquei um pouquinho de cada, né, Fê? Agora tá cá A moment will fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you Uh-uh-uh-uh-uh Making plans What we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Cos God knows that I've been antes Acabou de chegar aqui a pedra, né? Eles vão colocar aqui, ó Como a gente vai mexer nessa parte toda aqui O meu tio falou que a melhor forma É colocar aqui no fundo, ó Então aqui nós vamos colocar Toda a pedra e areia, né? Porque se colocar lá na frente, tem risco de quando chover, aí escorrer toda a areia, né? Então é melhor colocar aqui dentro do terreno que já fica seguro. Então o pessoal tá tentando subir ali, né? É essa, acho que é caçamba, não sei nem o nome disso. Vai subir pra poder entrar e despejar aqui, ó, nessa parte. Que aí vai ficar melhor pra trabalhar também, né? A areia vai vir hoje ainda? Tá bom. Beleza, então. Qualquer coisa você me chama lá em casa, viu? Então é isso, gente. Por enquanto vai ficar só a pedra aqui, aí quando vem a areia vai colocar desse lado aqui, ó. Pronto, acabou de chegar a areia, né? Vou voltar lá de novo, eles acabaram de buzinar aqui e vai colocar a areia agora. Então olha só, eles estão limpando ali agora, né? Pra colocar a areia, porque tá sujo de mato, né? E vai ficar assim, gente, ó, uma do lado da outra mesmo. Então agora já tá limpo ali, né? Então agora eles já puxaram a linha sujeira pra frente. Agora sim já vai despejar aqui a areia. Então por hoje só vai ser isso, né? Só a pedra e a areia que faltou entregar, né? O restante já foram entregues. Pronto, já finalizou aqui, né? Como eu disse pra vocês, dois metros de pedra, né? E dois metros de areia. Então é isso, né, gente? Por hoje só vai entregar isso mesmo de material, né? Os próximos vão vir amanhã, que eles falaram, né? Amanhã vai trazer o cimento e o restante das coisas que faltam. Ah, e o ferro também entregou. Ficou dentro da casa do meu tio, né? Que ele resolveu guardar algumas coisas dentro de casa, né? Pra, sei lá, não roubarem, alguma coisa assim, sabe? Porque se você deixar lá no terreno vazio, Fia, o pessoal faz o gato. Oi, gente! Olha só, mais um dia de gravação, né, Fia? Eu vou aqui tomar café porque vou ter que ir lá na obra ver o negócio, né? Agora eu posso falar na obra, Fia, porque graças a Deus, né, já começou. E eu fico muito feliz. Eu, Fia, nem acredito. Essa noite eu acordei, não sei quantas vezes, pensando. E hoje de manhã, quando eu acordei, fiquei pensando. Sai praga, essas moscas voando em cima da gente. Parece que a gente tá fedendo. E agora de manhã eu acordei, fiquei pensando assim, meu Deus, que bom, né? Tipo, ai, meu Deus, é uma felicidade tão grande. Só quem sabe é quem constrói. Construindo o sonho. Gente, olha só meu olho como tá irritado, tá vendo, ó? Acabei de colocar colírio, não sei. Tá irritado meu olho. Coloquei colírio nos dois, né? Parece que era um cílio que tava dentro, sabe? Aí eu, na hora de coçar, eu, né? Fiz bem forte, agora tá bem vermelho. Enfim, vou tomar café logo aqui, ó. Já coloquei café, vou comer esse biscoito aqui, 7K, pra saber. Gosto demais de biscoito. E quanto mais queimado assim, ó, é melhor ainda. Deixa eu mostrar pra vocês esses assim, ó. Misericórdia, tem um cabelo dentro, foi? Tem mesmo. Gente, olha isso, ó. Ou é do plástico? Sei lá, sei que tá passando cabelo, né? Ah, não, eu acho que é do plástico aqui, ó. Parece um cabelo de 12, não? Sei lá, tá branco? São bem do querido, tá colocando o quê dentro desses biscoitos? Gente, é meu preferido, não acredito. É um cabelo? Não, é um plástico mesmo, olha aqui, ó. Ah, tá. Quando mexe com ele aqui, ele dá um brilho de plástico mesmo. Ah, espero. Eu comi cabelo branco, ninguém merece. Se fosse pelo menos preto. Ah, vou comer logo. A gente ora primeiro, né, pra repreender o mal. Se for um cabelo, vai cair por terra. E é isso, gente. Eu vou tomar café aqui bem rápido pra ir lá na obra, porque a gente vai ter que passar uma outra medida pro meu tio lá das coisas, né? Eu ainda não sei muita coisa, não. Então, assim, quando eu souber, eu vou falar pra vocês pra quê, tá? No momento, vocês veem que tem que comprar mais ferro pra levantar o quê, Rodrigo? Rodrigo quer mais experiência. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Então, é pra levantar as colunas e pra fazer as vigas, né? E hoje é uma etapa muito importante, que é a da conferência das medidas, né? Que ele vai fazer a marcação com o toco já, pra deixar isso tudo certo. O que tiver de errado é hoje que tem que corrigir. Então, por isso, tem que ter bastante atenção hoje, que hoje é muito importante. Tem que ter bastante atenção na manhã. É verdade, né? Então, é isso, gente. Deixa eu tomar café aqui bem rápido e daqui a pouco vai lá na loja, filha, buscar ferro. Acabei de chegar aqui, ó. A gente já tá passando as medidas tudo certinho, né? A gente tinha feito da outra vez, mas agora é na hora de fazer a estrutura da laje, porque o meu tio já tá fazendo aqui, pensando na estrutura da laje, como é que vai ficar, né? A gente teve que repassar algumas medidas aqui e eu acabei mudando uma coisinha também. Então, daqui a pouco eu já explico pra vocês, tá bom? Aqui, ó, já foi passado essa corda que eu não sei o nome também, tá vendo? Pra dividir os lugares certos, onde vai passar, tipo, laje e tudo mais, né? Olha, já tá tudo medido aqui, ó. As linhas, tá vendo? Aqui onde vai ser, tipo, a parte da frente, né? Garage aqui. A garagem vai ser bem grande. Então, ele já deixou tudo separado aqui, as linhas, né? Tá vendo o restante das metragens ali com o Rodrigo. O Rodrigo tá me ajudando muito, graças a Deus, né? E já tá tudo assim, gente, no toco, ó. Eles colocam o toco assim e vai fazer a marcação, tá vendo? Ó, aqui tive uma mudança, igual eu falei pra vocês. Aqui ia ser um lavabo, mas olha só o tamanho desse lavabo. Como que ia ficar grande, ó. O lavabo ia ficar nesse toco aqui, tá vendo? A parede até ali e depois até lá no final, ó. Então, eu achei muito grande, né? Esse lavabo tá parecendo mais um banheiro. Aí eu mudei aqui os planos do lavabo, né? Ia ser tudo isso. Agora vai ser bem menor. Então, olhando aqui de lado, só pra vocês terem ideia, tá vendo? Como o lavabo ia ficar grandão? Dessa parede, ó, até o estoco ali, ó. Então, eu resolvi dividir ele no meio aqui, né? E vou aproveitar essa parte de cá pra vir fazer uma outra coisa. Então, aqui vai ficar um lavabo pequeno, né? Que vai ficar aqui perto da sala de jantar, né? E da cozinha. E essa parte todinha aqui, ó, vai ser de quintal, ó. Daqui desse estoco pra cá, ó, vai ficar tudo quintal, né? Eu gostei da parte do quintal que vai ficar grande, porque... Que aí a gente vai conseguir aproveitar o fundo também pra fazer uma outra coisa melhor mais pra frente, né? Então, agora o meu tio tá passando já aqui as outras coisas que vai precisar, né? Que é os outros ferros, né? A gente já comprou os ferros de fazer essas vigas. Mas agora a gente já vai comprar outro ferro pra fazer uma outra estrutura, né? Que ele tá falando aqui. E agora vai começar a parte de quebrar e cavar, né? E como é que vai nascer uma outra viga, essa aqui vai morrer, né? Vai fazer uma aqui também, ó. Uma outra aqui. E essa daqui também vai perder, né? No caso, porque ela ficou fora do esquadro, né? Do nosso projeto. Então é isso, gente. Hoje eles já vão começar a fazer tudo isso, né? Já tirou toda a medição, já marcou tudo. Agora começa a cavar, né, Fê? Então é isso. Terminamos, né? De tirar toda a metragem. Agora já estamos indo lá garantir, né? A ferragem e tudo mais. Meu tio falou que não precisa trazer hoje. Então já vai deixar pago pra essa semana mesmo, né? Quando precisar, ir lá buscar. Pronto, gente. Chegamos em casa. Já resolvemos tudo que tinha pra resolver hoje, tá bom? Daqui a pouco tá chegando o cimento aqui. Vai entregar lá na obra, né? Eu já tô indo lá agora ver como é que ficou. Porque meu tio falou que agora à tarde já ia começar a cavar, né? Então eu vou lá passar rapidinho pra dar uma atualizada. Pra saber se já começou a cavação. Chegamos aqui no terreno, né? Eles já começaram a cavar aqui, ó. Meu tio falou que tá duro demais. Eles estão colocando água assim, ó. Pra amolecer a terra pra ficar mais fácil de soltar, né? Mas, ó. Já começou aqui a parte da cavação. E é isso, Fê. Dá um pouquinho de trabalho por causa disso, né? Que a terra tá muito dura. Aí tem que molhar, tem que esperar um pouquinho, né? Umedecer a terra pra começar a cavar. Mas é isso, ó. Já acabou praticamente quase tudo, né? Os lugares onde vão fazer as rigas, colunas, essas coisas. E por enquanto tá assim. Então é isso, né, gente? Cheguei aqui em casa agora de novo, né? Mostrei um pouquinho pra vocês aí da obra. Como é que tá lá atualizada, né? Agora, Fê. Eles vão terminar de cavar ali. Vocês viram como é que tá, né? O solo tá super duro. Então tem que molhar. Cavar o que der hoje pra amanhã, né? Continuar a cavação. E já começar a fazer um negócio de subir as colunas, né? Por hoje o nosso vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você não viu no canal aí e não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Já se inscreva no canal. E deixe também, ó, o seu like nesse vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, tá bom? Esse que tá passando aqui na tela. Então vou seguir gravando tudo pra vocês, né? Esses diários de obra todinho aí. E todo dia que tiver uma nova atualização, vou tá gravando pra vocês, tá bom? E mandando aqui pro YouTube. Então é isso. Um beijo bem grande, cara, coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri